Meu Lugar É o jeito de mim, a gente quis ser dores no lugar E a riqueza desta terra mudou Meu Lugar Meu Lugar fez tanto por mim Que eu sempre vou lembrar Santa Catarina é o meu lugar Santa Catarina No meu coração um futuro melhor em nossas mãos Meu Lugar Santa Catarina No meu coração um futuro melhor em nossas mãos Meu Lugar Santa Catarina No meu coração um futuro melhor em nossas mãos Meu Lugar Santa Catarina Santa Catarina No meu coração um futuro melhor em nossas mãos Santa Catarina No meu coração um futuro melhor em nossas mãos No meu coração um futuro melhor em nossa mãos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.